Do empregado que tinha pago, não tinha sido recolhido, eu digo, rapaz, você ainda quer ser prefeito nessa cidade? Pelo amor de Deus, eu disse, mas o povo quer, o que é que eu vou fazer? Então, eu quero, e aí eu disse, tudo bem, no que depender de mim, no que a gente puder, eu vou lhe ajudar. Força, coragem, que o povo se enxergar, e se você vai te releger, e não deu outro, você se relegeu. Parabéns pela coragem de ajudar seu município, e aonde eu estiver, pode ter certeza que eu vou buscar te ajudar. Obrigado.